Olá, meu nome é Gisele Dias da Silva, sou estudante do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal pela Universidade Estadual de Santa Cruz, orientada pelos professores Fabiana Lessa Silva e Fernando Osamora Filho. Agora, inicio a apresentação do nosso trabalho, intitulado Avaliação Clínica dos Efeitos da Fotobimodulação no Tratamento de Lesões Causadas pela Pessonha da Serpente Botrops Leucorus. Inicialmente, destaco que a lesoterapia é utilizada no tratamento de lesões causadas por serpentes do gênero Botrops devido às suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas cicatrizantes. Diante disso, o presente estudo objetivou avaliar os efeitos da fotobimodulação a laser como terapia alternativa para a mionecrose ocasionada pela Pessonha da Serpente Botrops Leucorus em Camundongos. Para tanto, o estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da UESC e a partir de então foram utilizados 112 animais com peso que variou de 25 a 30 gramas. Esses indivíduos foram distribuídos em quatro grandes grupos que foram eles um grupo controle, o tratado com laser vermelho, comprimento de onda 660 nanômetros, tratado com laser infravermelho, comprimento de 808 nanômetros e o tratado com laser vermelho mais um infravermelho. Os animais foram ainda divididos em quatro subgrupos, dessa vez de acordo com os tempos de tratamento aos quais foram submetidos, que foram de um dia, dois dias, três dias e seis dias. O laser foi aplicado a cada 24 horas e o aparelho utilizado foi o laser diodo com potência de 0,1 watts no modo contínuo na dose de 1 joule por ponto e 10 joules por centímetro quadrado. Já a peçonha foi inoculada no músculo gastrocnêmico na dose de 0,6 mg por quilo diluída em 50 microlitros de solução salina. As variáveis clínicas foram avaliadas a cada 24 horas e foram elas hemorragia local, claudicação, ascensão das lesões, formação de crosta, redução da movimentação, reflexo de propriocepção e perda de peso. Tal metodologia permitiu observar que os subgrupos tratados com os comprimentos de onda associados, quando comparados aos demais subgrupos, apresentaram resposta mais eficiente quanto a resolução das variáveis, hemorragia local, redução da movimentação, perda de peso, reflexo de propriocepção e formação de crosta para todos os tempos de tratamento. Além disso, o grupo tratado com ambos comprimentos de onda foi o único em que, após a primeira sessão, o reflexo de propriocepção se manteve e isso é o que pode ser observado na imagem à direita. Os subgrupos tratados individualmente com os comprimentos de onda também demonstraram melhor resposta clínica em relação ao grupo controle. Além disso, após o sexto dia, a claudicação se manteve em todos os animais do grupo controle. Nessa situação, foi classificada como moderada. Os grupos vermelho e infravermelho também tiveram todos os seus animais ainda com claudicação no último dia de tratamento. Porém, nessa situação, a claudicação foi classificada como discreta. Ao passo que, o grupo que recebeu ambos comprimentos de onda em associação, teve apenas dois animais claudicando no último dia de tratamento e, nesse momento, a claudicação foi classificada como discreta. Quanto à ascensão de lesão, essa variável não foi observada em nenhum dos animais utilizados no presente estudo. Os resultados observados permitem sugerir que os comprimentos de onda vermelho e infravermelho promovem melhora nos sinais clínicos, na presente situação, e quando associados se mostram ainda mais afetivos. Em adição a isso, um maior número de sessões influencia positivamente os efeitos do tratamento. Obrigado. Obrigado.